Música Alô, alô, alô! Aqui pra falar das novidades da semana no Alacarte. Olha, essa semana eu tô falando rápido que é muita coisa pra você. Dia primeiro e você não vai dar conta. É muito filme, é muita coisa bacana. Vou tentar ser resumido, mas se prepara, senta na cadeira, pega a pipoca pra assistir o cardápio. Vou começar falando de um filme francês que nunca passou no Brasil e tem no elenco Fanny Ardant, Jeanne Moreau, Daniel Hotel, Michel Piccoli, Jean-Yan e outros. Pois bem, filme de 1986, Cinco Amigos num Bar. É um filme muito particular, eu diria excêntrico. A história se passa nesse bar, onde tem esses cinco amigos que levam a vida, mas na verdade a gente poderia dizer que não levam. É uma coisa assim meio niilista, meio anárquica, talvez fosse a palavra mais certa. E a outra característica que esse filme tem é que o diretor fez realmente um filme radical. Quase não tem cenários. Você assistiu Dogville, talvez, com a Nicole Kidman, né? E achou que o Lars Von Drier tinha feito algo, obviamente, que nunca ninguém tinha feito. Pois então Michel Deville já tinha feito. É diferente, não tem aquelas marcas no chão, mas também é um filme que não tem grandes cenários. É quase como se quisesse que você focasse nos atores, algo que talvez, me metendo aqui a ser engraçadinho, pudesse ser chamado de brestiniano, ou seja, tirar você da fantasia total. Mas tem uma história e aí um dia chega um policial e aí esses personagens vão entrar em choque com esse outro personagem e a gente vai acompanhar. É muito legal ver como os atores estão absolutamente à vontade, como o Michel Deville realmente tinha uma mão fora de série e conseguiu fazer esse filme muito particular, de uma maneira muito original e com resultado curioso. Vale a pena você arriscar sabendo que é um filme diferente com esse elenco magistral no auge. Agora um filme canadense de Montreal, portanto Canadá francês. Um filme muito especial, o que traz as boas novas. É um filme de 2011 que foi lançado nos cinemas no Brasil, demorou até uns dois anos para estrear e depois não foi muito exibido por aí. Eu nem sei, arriscaria dizer que está estreando no streaming, mas de qualquer maneira estamos trazendo para vocês. História desse professor, um homem imigrante da Argélia, em Montreal, que é contratado para uma escola, uma escola de crianças, ali o antigo primário, aonde a professora se suicidou na classe. Portanto, o clima é bem complexo. E esse homem tímido, imigrante, que também tem um passado com questões, evidentemente, teve que ir embora do país onde ele morava, vai lidar com essas crianças, com o luto das crianças, os pais muito tensos pelo que passou, a diretora, mas com uma delicadeza. É a daqueles filmes, faz o favor, deixa o seu celular longe, tira uma hora e meia para assistir, porque você vai entrar nesse filme, mergulhar nesse filme, vai te fazer bem. Nos dias que a gente vive, tão difíceis, tão violentos, esse é um filme que tem uma leveza e uma capacidade de, num ambiente tão triste, tirar coisas muito valiosas. O que traz as boas novas. Vale a pena você assistir. Para mudar de clima, Adoniram, meu nome é João Rubinato. Um documentário recente sobre esse personagem icônico da cultura brasileira, na verdade da cultura paulistana e que virou brasileira, que é o Adoniram Barbosa. Talvez se a gente fizesse uma pesquisa, né, quem é o personagem que melhor representa São Paulo, Adoniram Barbosa com certeza vai ficar entre os três mais votados. Esse personagem, né, ele inclusive chamava o João Rubinato, Adoniram era o nome artístico dele, e ele criou uma persona, né, e criou um linguajar, criou um estilo, criou bordões. Quem não conhece Trem das Onze? Deve ser uma das músicas mais cantadas e tocadas do Brasil. Aqui a gente tem um trabalho magistral feito pelo diretor Pedro Serrano, pelos produtores, de resgatar muitos materiais de arquivo, cenas do Adoniram Barbosa no começo da carreira, o Adoniram com a Elis, o Adoniram com vários outros personagens, dando entrevistas, ele também na vida mais pessoal, alguns depoimentos, enfim, é uma delícia, um personagem maravilhoso, vale a pena, Adoniram, meu nome é João Rubinato. Agora um filme da Polônia, do grande cineasta Andrzej Wajda, Doce Perfume. Outro filme inédito no Brasil, o filme é de 2009, mas nunca tinha passado aqui no Brasil, e a gente está trazendo para vocês. O filme é estrelado por Cristina Janda, talvez a mais famosa atriz polonesa fora da Polônia, mas também trabalha no filme, outra atriz polonesa muito importante, Jadwiga Jankowska. Perdoe se meu polonês não estiver perfeito, ok? E essas duas atrizes receberam o prêmio de melhor atriz em Festival de Cannes em anos diferentes por filmes diferentes. São as duas atrizes polonesas que tiveram essa importante premiação. A história se passa numa cidade do interior, onde nós temos a personagem da Cristina Janda, casada com esse médico, que leva uma vida normal, até que um dia ela, andando, cruza o olhar com esse rapaz mais jovem, cheio de energia, de vitalidade, e ela então acaba conhecendo esse rapaz, eles começam a sair e começam um caso, e não vou contar mais porque você precisa assistir. Mas é um filme que trata muito da perda, do luto, da perda, e de uma maneira muito original. Não vou também me desenvolver muito, mas tem uma metalinguagem muito bacana. Esse filme participou da seleção oficial do Festival de Berlim em 2009, recebeu um prêmio importante no festival, e Andriu Vardy é um cineasta que sempre vale a pena. Mesmo cineasta de Homem de Mármore, de Katlin e de vários outros filmes, talvez o cineasta polonês mais famoso fora da Polônia, embora na Polônia tenha o Krzysztof Kieslowski. Mas infelizmente o Kieslowski faleceu muito cedo e não teve uma obra tão grande. É isso aí, Doce Perfume, filme polonês, premiado em Berlim, de Andriu Varda, inédito no Brasil, que o Alacarte já está trazendo para vocês. Agora um classicão, As Portas da Noite, de Marcel Carnet. Marcel Carnet que fez Boulevard do Crime, aquela obra inesquecível. A história se passa no primeiro inverno, logo depois da libertação de Paris, da expulsão dos nazistas, então ainda uma cidade empobrecida. E o nosso personagem principal encontra esse mendigo, esse homem meio assim, que faz para ele uma previsão de que ele vai encontrar uma mulher e se apaixonar. Esse personagem que ele encontra pode ser entendido assim como destino. E aí ele vai andar e vai encontrar uma moça durante a noite. E a gente vai acompanhar o que acontece. Marcel Carnet é um cineasta que tem uma obra muito com uma característica, muito presente de um romantismo. Mas não esse romantismo que a gente fala hoje em dia, mas o romantismo no sentido mesmo poético da palavra, do termo. Um cinema com muita sofisticação de cenários, de mise-en-scène. E que mesmo numa situação de pós-guerra, com a França empobrecida, conseguia fazer esses filmes que você acha que custaram uma fortuna pelo cuidado dos cenários, dos figurinos e da mise-en-scène. Filme muito especial. Uma curiosidade que eu queria contar é que quem ia fazer o personagem principal era o Jean Gabin, grande ator na época, muito famoso. E a Marlene Dietrich ia ser a personagem feminina. E eles na época eram um casal. Mas aí quando eles chegaram, ensaiaram, a Marlene Dietrich, às vésperas da filmagem, decidiu sair do filme. Sem mais porquê. E o Jean Gabin, apaixonado pela Dietrich, foi embora junto. E aí o Marcel Carnet ficou sem ator principal. E nesta época, Edith Piaf era Edith Piaf. E ela ligou para o Marcel Carnet, ligou também, não deve ser bem o caso, mas enfim. Ficou insistindo para o Marcel Carnet que ela conhecia um rapaz talentosíssimo, talentosíssimo, que por coincidência era o namorado dela da época. Era um jovem que cantava muito bem, muito charmoso, mas pouquíssimo conhecido. E acabou ganhando o papel. E ele era nada mais, nada menos do que Yves Montand, que se tornaria talvez um dos personagens, um dos artistas franceses mais famosos do século XX, no seu primeiro papel no cinema, graças a Edith Piaf, que convenceu Marcel Carnet. E principalmente porque a Marlene Dietrich desistiu, o Jean Gabin desistiu. Essas coisas da vida, né? Parece que o destino está meio escrito e tem a ver com a história do filme. Você vai ver essa coisa do destino e das coincidências. Belo filme, uma produção caprichadíssima, emocionante e romântico. As Portas da Noite, de Marcel Carnet. Que filmes, hein? Bom, além desses filmes, essa semana a gente tem o prazer de receber o Festival Fixi, que é uma iniciativa de divulgação, de promoção e de apresentação de artistas dos países lusófonos. Países lusófonos são os que falam o português. Então Portugal e Brasil, Angola, Moçambique, Timor-Leste e alguns outros países. Eles receberam mais de 150 inscrições e selecionaram 11 títulos que a gente vai colocar para vocês aqui. Um destaque é o filme angolano Ar Condicionado, que foi feito pela produtora geração 80 e é um dos filmes angolanos mais bem sucedidos em festivais internacionais, críticas, que a gente tem aqui nesse festival. Nem eu assisti, estou ansioso para assistir. Fala a verdade, é muito raro a gente ter a possibilidade de assistir filmes desses países. E o festival selecionou e a gente vai colocar para vocês. Está anotando? Está anotando quanta coisa tem? Pois bem, ainda tem mais. Na próxima segunda-feira, outra série da BBC, Parades End. É uma série que na verdade é uma minissérie porque são em cinco capítulos. A gente não traduziu porque Parades End é o nome de uma residência. Na Inglaterra era muito comum que grandes mansões não tivessem número, né? Era um nome. Você tinha que procurar a residência pelo nome. Eu fico imaginando como é que carteira entregava a carta, como é que as pessoas chegavam. Eu mesmo uma vez fui a Londres, isso lá atrás, mas não tão lá atrás assim, nos anos 80. E eu tinha que ir num lugar e me deram o endereço assim também. E aí você tem que chegar na rua e ficar procurando. Enfim, aqui a gente tem então essa história que se passa logo depois da Primeira Guerra Mundial. O personagem principal é esse nobre, esse homem aristocrático, conservador, interpretado, presta atenção, pelo Benedict Cumberbatch. Esse ator absolutamente genial. Não tem como não ser fã. O cara realmente é fora de série, né? Ele faz Doutor Estranho e Sherlock Holmes com genialidade. E aqui a gente tem ele fazendo esse personagem, um homem sério, um homem que tem uma certa amargura, porque participou da Primeira Guerra Mundial, viu a carnificina que foi aquilo, viveu intensamente, até chegou a ser ferido. E um homem mais, portanto, conservador, comedido, mas a sua esposa, a Rebecca Hall, uma atriz também que está fazendo muito sucesso hoje em dia. Ela não. Ela é completamente social, o que a gente chamaria de socialite, vive nas festas, tem casos, fútil. E ele é um homem mais intenso. Até que um dia ele conhece essa jovem que é uma sufragista. Sufragistas eram mulheres que na Inglaterra dos anos 20, aliás, desde os anos 10, mas nos anos 20 ainda, defendiam o direito de voto para as mulheres. Foi um movimento que ganhou muita força na Inglaterra. E as mulheres que eram sufragistas, de certa maneira, viravam um adjetivo, uma marca nelas, né? Assim, ela é uma sufragista. Ou seja, de certa maneira, o contraposto daquele homem conservador aristocrático. Mas ele se encanta com essa moça e a esposa, claro, aí não vai gostar. E a gente, então, tem o desenvolvimento dessa história que mistura amor, mistura guerra, mistura sociedade e mistura defesa de direitos importantes. Olha, é uma série muito caprichada, aquele padrão BBC, cenários, figurinos, misancena, iluminação, atores. Porque, assim, o Benedict Cumberbatch é famoso e é incrível, a Rebecca Hall, mas tem vários atores que você reconhece, que estão sempre em papéis secundários nessas séries. Se você gosta de série inglesa, de aristocrata, no começo do século XX, é prato cheio para você. Recomendo. Vai lá que você vai gostar. Eu não falei que esse cardápio estava incrível? Olha só, tem filmes inéditos, tem filmes de grandes diretores, tem uma série formidável, tem filmes dos países lusófonos, que você provavelmente nunca assistiu nenhum filme dos países que a gente vai apresentar para você. É isso, vai ser difícil montar o cardápio. Faz um esforço aí que você consegue, para você, tudo isso a partir de hoje, no nosso Peter Belazar de Selacardi.